Baixas visualizações e engajamento lá no chão em todas as minhas redes sociais. E aí, será que eu devo desistir? Eu nem ia falar sobre isso hoje, mas eu resolvi vir aqui conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que é um tema muito importante para quem empreende, eu acredito que muita gente passa por isso, e eu acho que vai ser muito importante esse conteúdo de alguma forma para você que vai assistir, mesmo que sejam poucas pessoas que vão assistir, porque o meu conteúdo, né, não está sendo entregue muito como eu gostaria. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre isso, tá? Não era sobre isso que eu ia falar, então esse vídeo não vai ter edição, eu só resolvi abrir a câmera aqui, começar a conversar com vocês, não preparei cenário, luz, estou com a luz natural da minha janela aqui, enfim, nós vamos conversar. Gente, o que acontece é o seguinte, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Luara Viana, e eu tenho uma jornada muito longa, na verdade ela começou em 2012 aqui na internet, né, o meu primeiro canal aqui na internet foi um canal de culinária, e nesse canal eu alcancei uma quantidade muito boa de inscritos. Com o passar do tempo, né, eu fui empreendendo, me tornei consultora de beleza, e como consultora de beleza eu comecei a dividir dicas e conteúdos aqui na internet, inclusive o meu canal foi o primeiro canal do YouTube, a compartilhar dicas de vendas com consultoras de beleza, foi o primeiro canal desse nicho, e foi o meu maior canal, foi o canal assim que eu tive muito sucesso na época, eu alcancei muitos inscritos, eu tinha muitas visualizações. Tem vários vídeos meus, né, que estão arquivados, porque eu não deixei eles disponíveis, mas esses vídeos arquivados, eu tenho vídeos assim com milhares e milhares de visualizações. E aí, o que acontece, gente, é que o canal de culinária, né, eu apaguei, na verdade eu sempre fui uma pessoa assim bem focada no que eu estava fazendo, e quando eu percebi que eu não ia conseguir gravar mais para o canal de culinária, eu decidi investir toda a minha energia no meu negócio, e no canal que eu produzia conteúdo, que inclusive é esse mesmo canal aqui, tá, que eu produzia conteúdo para consultora. Pois bem, trabalhei muito tempo com esse canal, só que o meu plano, como muita gente que me acompanhou na época sabe, não era ser consultora de beleza para sempre. Eu tinha a consultoria como uma oportunidade de negócio para eu começar a empreender sem ter dinheiro, porque eu não tinha na época. Só que com o trabalho de consultora, eu consegui atingir os meus sonhos, eu consegui atingir a grande oportunidade de trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é dentro da minha área de formação. Hoje eu trabalho com marketing digital, eu sou formada nessa área, eu tenho especializações nessa área, eu tenho um MBA em branding e marketing, e eu também tenho uma pós-graduação em análise de dados no ano que vem, se Deus permitir, vou começar o meu mestrado dentro dessa área, a área de comunicação, que é uma área que eu gosto muito. E hoje eu trabalho prestando diversos serviços no marketing digital, eu tenho treinamentos presenciais, oficinas, faço palestras, ministro palestras, eu tenho também treinamentos online agora, que eu comecei a criar, também faço gestão de redes sociais, consultoria, mentoria, eu trabalho dentro dessa área de maneira geral. Atualmente eu também sou diretora da CDL da minha cidade, e isso é muito importante porque é uma bandeira que eu escolhi levantar justamente por conta de acreditar muito no empreendedorismo. E além disso, gente, eu também tive a oportunidade de trabalhar com o Sebrae, e consegui trabalhar aqui na minha cidade com 48 empresas, e conheci diversos negócios diferentes. Tudo isso fez com que eu tivesse cada vez mais certeza do que eu queria para o meu negócio, para a minha vida de empreendedora, enfim. E eu realmente escolhi o marketing digital. O problema de tudo isso, para mim, é que quando eu de fato resolvi mergulhar de cabeça nesse universo, ele já estava muito competitivo na internet, e muita coisa tinha mudado. Hoje em dia, não é tão simples assim com o seu negócio você conseguir atingir público de forma orgânica. Então, o que é orgânico, Luara? Orgânico é quando você consegue atingir pessoas sem investir em anúncios, né? Deixa eu abrir a cortina aqui para ver se ilumina mais, que o solzinho já é fim de tarde, né? Então, gente, o orgânico é quando você tem um público que te assiste, que te acompanha, que consome o seu conteúdo, sem que você precise fazer anúncios para alcançar esse público. E o tráfego pago, né? O público que vem através de você, porque você pagou para esse público vir para você, é aquele público que você precisa fazer anúncio dos seus conteúdos para você poder alcançar. Enfim, né? E eu, para ser bem honesta com vocês, durante muito tempo, eu sempre fui muito focada nesse público de empreendedores, consultoras de beleza que eu tinha, e eu não pensava em entrar nessa competição com o mercado digital. Até porque os meus clientes, né? Que são do digital, eu sempre captei de uma forma muito presencial, né? Devido aos eventos que eu participava, que eu fazia, né? Pessoas iam chegando até mim e nunca faltou cliente para mim. Só que quando eu voltei do Sebrae, eu fiquei um ano junto com o Sebrae e dentro desse um ano eu não podia exercer a minha profissão, eu não podia movimentar a minha empresa. Então eu trabalhei com essa cláusula de exclusividade durante um ano e eu me senti na liberdade e no direito de parar um ano de produzir conteúdo e foi isso que eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu tirei férias totais, assim, das redes sociais. Pois bem, voltei, né? Voltei em agosto, se não me engano, porque eu voltei mesmo a gravar, sabe? Com força, foi em agosto. E quando eu voltei a gravar, eu percebi que eu estava tendo muita dificuldade de recuperar o engajamento orgânico e a competitividade dentro do mercado que eu estou atuando agora é muito grande também. E infelizmente o público, ele dá muita abertura para pessoas que buscam coisas mais polêmicas. Por exemplo, outro dia eu vi um cara no TikTok dando conselho para as pessoas começarem a comprar seguidores para o Instagram, que isso era muito mais fácil, que a pessoa ia vender mais. Só que, gente, esse é um péssimo conselho, porque compra de seguidor não tem como você voltar atrás, o seu perfil ele fica prejudicado para todo sempre e meio que é um conselho que ele dá para chocar as pessoas, sabe? Para polemizar. Porque, na verdade, muito provavelmente, ele deve ter uma estratégia por trás desse conselho que ele vai usar ali como um investimento mais alto em tráfego pago, que aí vai justificar aquela compra de seguidores. Mas se aquele perfil um dia, por exemplo, ele não tiver mais dinheiro para poder investir em tráfego pago, todo o engajamento dele está completamente comprometido, sabe? Então, as pessoas dentro desse nicho, elas dão dicas, elas dão conselhos, pela metade, coisas que são arriscadas e erradas para as outras pessoas se chocarem com aquilo e aí elas conseguirem engajamento através desse choque, né? Que é o chocar. Inclusive, eu já usei muito desse artifício para poder ganhar visibilidade quando eu era consultora de beleza e, enfim, quem me acompanha sabe que eu era muito polêmica, mas eu nunca usei esse artifício para poder prejudicar as outras pessoas e eu jamais faria isso. Então, isso se torna ainda mais difícil para mim. E aí, eu vi um comentário esses dias de uma pessoa que me acompanha há muito tempo aqui nas redes sociais e ela falou assim, nossa Luara, olha você voltando, como que um conteúdo desse tem baixa visualização? No dia que você voltar com muitas visualizações, eu vou falar que não foi sorte, né? Que nunca foi sorte. E é realmente, gente, não é sorte e realmente é difícil. E eu quis trazer isso aqui para vocês hoje porque você não deve desistir. Nós temos hoje dentro da internet diversas formas de trabalhar e a produção de conteúdo é a melhor forma para quem tem uma microempresa, para quem tem um pequeno negócio e não quer investir ou não tem muito dinheiro para poder investir em campanhas de anúncio muito pesadas, né? Quando você tem grana para investir em campanhas de anúncio e competir dentro de um mercado, porque os anúncios, eles funcionam como leilão, em outro vídeo eu explico mais ou menos como que funciona isso para vocês, mas se você não tem muita grana para poder investir em anúncio, o teu orgânico, o teu trabalho orgânico, ele tem que ser muito bem feito. Só que eu gosto de ir além como profissional de marketing. Hoje eu tenho tráfego pago, certo? Porém eu não uso tráfego pago para engajamento, para conquistar mais seguidores, para conquistar mais inscritos aqui no canal. Eu uso esse tráfego pago para poder vender os meus produtos, os meus serviços. Então eu uso tráfego pago única e exclusivamente para vendas. Mas se eu faço isso, então por que eu continuo produzindo tanto conteúdo mesmo com baixo engajamento em todas as plataformas? O meu engajamento está no pé em todas as minhas plataformas. No YouTube, no Instagram, no Trends, no TikTok, no LinkedIn. Eu estou em todos os lugares, tá gente? Até artigo, para vocês terem uma ideia, no meu site, que é o luaraviana.com.br, eu ainda produzo conteúdo. E eu estou falando isso para vocês porque eu considero a produção de conteúdo um grande termômetro para você entender melhor o seu público, para você entender melhor o seu mercado, o seu nicho, para você aprender muito mais e para você se posicionar muito melhor. Então mesmo que hoje eu tenha esse recurso de fazer anúncios para poder atrair clientes, o fato de eu ter essa consciência de que o conteúdo ainda é muito importante, me dá motivação e gás para eu continuar gravando mesmo sem ter tanto resultado no orgânico, tá? E não, eu não vou desistir, eu não acho que desistir seja uma opção. Desistir não deveria ser uma opção para ninguém, na verdade. É claro que em alguns momentos eu vou recalcular a rota, eu vou dar uma pequena pausa, como aconteceu já diversas vezes, né? De dar uma pequena pausa, recalcular a rota, ver de verdade o que eu quero fazer. Mas no final das contas, eu vou continuar fazendo o que eu faço, mesmo não tendo tanto resultado de métricas do ego. Porque eu continuo vendendo muito bem, né? Agora a gente lançou o primeiro treinamento da trilha, nós já temos muitos alunos nesse primeiro treinamento, que foi apenas R$28,00. Agora a gente vai lançar o Dominando a Pessona por R$48,00. Então eu sei que vai também ter bastante gente inscrita nesse treinamento. e eu tenho essa quantidade de pessoas porque eu tenho a manha de fazer anúncio para vender. Esse é o meu trabalho, eu faço isso pelos meus clientes e eu faço isso para mim mesma também. Eu tenho a manha de vender fazendo anúncio, então eu faço isso para mim também. Mas mesmo assim, mesmo vendendo, eu ainda acredito que o conteúdo ele é extremamente importante e em algum momento isso ia fazer falta do meu negócio. Então para isso no futuro não fazer falta para o meu negócio, eu prefiro me precaver agora. E você? Você está desanimada com o seu resultado nas redes sociais? Porque se você estiver desanimada com o seu resultado, recalcula a rota, mas não desiste. Principalmente se você não investe em tráfego pago, se você não investe em anúncio, não desiste porque você tem uma ferramenta muito poderosa nas suas mãos e você só precisa de mais conhecimento para conseguir trabalhar com essa ferramenta de uma melhor forma possível. E muitas vezes, gente, o conhecimento ele está em conhecer melhor o seu público, conhecer melhor o comportamento dele, em quais redes sociais ele está mais ativo. E isso é normal para quem está começando ou no meu caso, recomeçando com um novo público, um público completamente diferente. E é isso, o meu vídeo de hoje foi um vídeo só para dizer que vocês não precisam desistir só porque você não tem a métrica do ego, aquela métrica que faz você se sentir bem, das pessoas comentando e curtindo. Isso é só métrica de ego, isso não paga boleto, isso não paga conta. Curtida não paga conta, comentário não paga conta. O que paga conta é você atingir o cliente certo, ele se identificar com o teu negócio e comprar o teu produto ou o teu serviço. E é isso, tchau, tchau.